Fala aí, garotinha e garotinha! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo da sequência de advérbios e adjetivos pra você que tá aqui estudando inglês e que tá aqui no meu canal e ainda não é inscrito! Você ainda não é inscrito no meu canal? Se inscreve aí, pô! Tem mais de 500 vídeos aqui no meu canal! Só aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar pra vocês duas playlists que se você somar dá mais de 200 vídeos. Tudo de graça! Então se inscreve aí no meu canal, porque hoje você, além de aprender muita coisa, vai ficar bobo de ver como o português pode ser sim um aliado pra você aprender inglês. Bora lá pro vídeo? Então bora lá! Muito bem, garotinha e garotinha! Seguinte, uma aula anterior a essa eu falei sobre os advérbios de modo que mostram como nós performamos, como nós fazemos as ações. Se você ainda não assistiu esse vídeo, então assim que acabar esse, clica aqui, se inscreve no meu canal, procura lá. É o último vídeo antes desse aqui, que você vai aprender como o português com uma simples sílabazinha você consegue construir qualquer advérbio de modo. Tá bom? Então vamos lá! Advérbios de frequência. Gente, por isso que a gramática é uma excelente amiga dos estudos. Olha o nome! Advérbios de frequência. Lá na aula, anterior à aula dos advérbios de modo, eu expliquei pra vocês o que era um advérbio. O advérbio conecta com o verbo, né? É uma palavrinha que vai fazer alguma coisa com o verbo. O de frequência, ele vai o quê? Me dizer com qual frequência eu uso os verbos. Quais são essas palavrinhas que vão me dizer ou dizer pras pessoas que eu quero conversar a frequência com que eu faço as ações. Nesse caso, os advérbios de frequência serão sempre colocados antes do verbo. No português, nós temos o costume de colocar a palavrinha sempre, de colocar a palavrinha às vezes, nunca, tá? No final da frase. Se você pensar que no inglês você coloca ela antes do verbo, não fica errado no português. E você fica falando duas línguas corretamente. Eu às vezes vou à igreja. Eu sempre almoço em casa. Eu nunca comi lagosta. Essas palavrinhas nunca, sempre, às vezes, tá? São as mais utilizadas para dar frequência. Pensando nisso, eu vou colocar aqui para vocês na ordem, tá? Para que vocês consigam entender um pouquinho como é que funcionam os advérbios de frequência. Então vamos lá. Deixa eu arrumar minha cadeira aqui. Então, ó, presta atenção. Lá em cima do piano tem o copo de veneno. Quem bebeu? Brincadeira. Lá em cima tem a palavra com a maior frequência, que é sempre. Então, quando você diz para alguém sempre, é porque aquilo acontece sempre, que é a palavrinha always. Tá vendo? Muito bem. Aqui no meio, eu vou colocar a palavrinha que nem é sempre e nem é nunca, que é a palavrinha sometimes. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. O microfone novo tá funcionando, agora fica bom. Muito bem. Para de palhaçada, professor. E por último, nós vamos colocar a palavrinha never. Never, never say never. Muito bem. Never em inglês significa nunca. Então eu tenho os dois extremos. Eu tenho always e tenho o quê? O never. E no meio eu tenho as vezes. Porém, entre eles, tem algumas palavrinhas que você pode encaixar. Principalmente na parte de cima. Do sometimes para o always, tá? Que são usually, você pode pôr ali, generally, você pode pôr ali, often, você pode pôr ali, tá? Se você quiser ser master, blaster, shopper, nary, chic and terry, often, often, tá? Mas aqui eu tô ensinando em inglês, ha, is, often. Beleza? Então, essas palavrinhas indicam o quê? Que você, que não é nem sempre e nem às vezes. É o quê? Normalmente, geralmente, usualmente. Aí quem vai decidir é você. E essa é a beleza de você aprender inglês raiz, o inglês aqui comigo. Eu ensino como você usar e você usa do jeito que você achar melhor. Não tem problema. Se você disser pra alguém, I usually go to the church. I normally go to the church. I often go to the church. I generally go to the church. A frequência, na minha opinião, é a mesma. A pessoa vai entender que você tem um hábito, uma certa frequência de ir da igreja. Não vai falar... A pessoa não vai entender. Nossa, ela vai três vezes a mais com usually, duas vezes a menos com... Não. Beleza? Muito bem. Agora, lá embaixo do piano, brincadeira, depois do sometimes, a gente pode encaixar mais algumas palavrinhas, sim. E eu vou colocar aqui duas, tá? Pra não ficar muito difícil. Que é a palavrinha seldom e a palavrinha rarely. Rarely. Essa é fogo pra pronunciar. É só você enrolar a língua até você afogar. Rarely. E afogou? É essa palavrinha. Rare-ly. Não faça o outro som. Ó, rare, rare-ly. Se você tentar fazer rare-ly, vai errar. Não faça, ó. É rare-ly. Tá? Essa palavrinha rare é de raro. Com o ly, que nós já aprendemos na aula anterior, fica raramente. Você presta atenção que lá temos o usually, temos o generally, temos a palavrinha normally. Todas elas estão ligadas com a aula de ontem. Tá? Ela fez o quê? Fez um adverbiozinho ali. É, pois é. Então, é isso, pessoal. Se vocês quiserem usar essas palavrinhas aqui, todas elas terão que ser colocadas antes do verbo. Principal, tá? Então, numa estrutura ficaria assim, ó. A pessoa que vai falar, por exemplo, I. Vou colocar aqui. Depois você coloca qualquer adverbo de frequência. I usually, I never, I always, I sometimes, I seldom, I rarely. E aí depois você coloca o verbo. Go to the church. Tá? Combinado? Não quero ver mais vocês errarem nas minhas lives. Porque a partir do momento que você sabe como usar, agora você tem que o quê? Praticar. Muita gente acredita que só pelo fato de saber tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, já estão no intermediário. Nossa, eu já entendi. Pronto. A questão não é essa. Não é porque você sabe que elas existem e que você é um exímio falante. Não. Pra você falar, você precisa praticar. E uma forma de você praticar é no momento que você aprende. Então aproveita que você está assistindo esse vídeo. Já coloca nos comentários aqui uma frase com esses exemplos. Mas não precisa ser frases shakespearianas, não. Fazem frases mais tranquilas. Eu geralmente vou à escola. Eu nunca faço tal coisa. Eu sempre faço a tal coisa. Aproveita esse espaço. Eu vou dar um joinha. Eu vou vir aqui e vou dizer pra você se você acertou, se você errou. E vou te corrigir. Tá bom? E aproveita também e já se inscreve no canal. Você curtiu essa aula, tenho certeza. Você assistiu até agora. Se inscreve no canal, curta o vídeo. Beleza? E aproveita também e baixa o e-book que eu deixei de presente pra você. 500 mais. 500 frases todas com áudio de nativos americanos. Pra te ajudar aí na construção. Você vai começar a identificar tudo isso. Lá dentro de áudios de situações do cotidiano. Pra te dar o que? Confiança. É assim que eu trabalho. Se você quiser saber mais também sobre o meu curso. Por apenas 197 reais. Você vai aprender tudo isso que eu falei aqui. E muito mais. Por apenas 197 reais. O link tá aqui na descrição. Tá bom? Beleza? E não esquece também de me seguir nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Arroba Fulvio Porto O. Com dois O's. Onde eu fico lá todos os dias nos stories. Passando novidades. Dicas. E mostrando um pouquinho da minha vida pra vocês. Beleza pessoal? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. E também quero que vocês coloquem sugestões também aqui. Me ajuda aí. Manda nos comentários aqui alguma sugestão de algum vídeo. E eu trago pra vocês aqui com o maior prazer. Até amanhã no próximo vídeo. Fui!